Reinaldo Eder Faria, mais conhecido pelo nome Rinaldi, um artista, comunicador Que maravilha! No programa de hoje teremos muita conversa e muita música Estamos recebendo um artista queridíssimo pelo público Hoje é noite de No Alvo Mulheres, vá lá meninos, vá lá meninas, atenção É um, é dois, é três, valendo! Vai! Já vem embora! Vem embora! E empresário, nasceu em São Paulo, filho do casal Eder e Maria Judite Faria Desde muito jovem, sonhava com os palcos, tinha dentro de si uma grande motivação E eu comecei a fazer truques de mágica no colégio E a professora disse, por que você não faz isso na televisão? Eu falei, surgiu minha oportunidade Ainda criança, se apresentou como o menor mágico do Brasil O mágico, Rinaldi! Boa noite, criançada! Ele ganhou o prêmio, o menor mágico do Brasil Ele era bem pequenininho e fazia mágica na televisão Passou a oferecer seus shows em escolas e foi conquistando o seu espaço Sofreu altos e baixos em sua carreira Enfrentou dificuldades financeiras e a negativa de muitos empresários que não acreditavam em sua ideia Mas todo mundo passa humilhação Olha pra mim Pelo menos teu pai e tua mãe comprariam um disco desse seu Por dó de você, compraria por dó Eu disse, acho que compraria Só se for louco Porque essa Não merece que ninguém compre nada Você acha que palhaço vai vender o quê? E aí acabou comigo E aí aquilo foi me motivando Novamente o vento bateu no contrário Eu falando, eu vou ouçar, vou Esse cara vai entender que eu vou vender Mas ele perseverou E nunca deixou de acreditar em seu propósito Me explica essa história Vocês vieram ou não vieram pra cantar a música do Falcão? Viemos E também pra essa música Foi uma brincadeira em homenagem ao seu programa Ah, obrigado Que dia feliz Recebi você aqui É um dia muito feliz pra mim É uma satisfação muito grande Uma honra em ter um artista de tanto privilégio De tanto carinho do público como você no nosso palco, viu? Com apenas 17 anos Já tinha o próprio escritório Mas viu sua ideia decolar mesmo Na década de 80 Quando licenciou a marca Patati Patatá Com vocês, Patati Patatá Ganhei um cangurú Ganhei um cangurú O sucesso foi tão grande Que Rinaldi chegou a reunir cerca de 40 duplas Para atender a grande demanda pelo país Em 2013 A marca alcançou altos patamares de faturamento Com merchandising na TV Shows E mais de mil produtos licenciados Um verdadeiro fenômeno Afinal Quem não conhece os hits mais famosos do cenário infantil? Todo esse crescimento Só foi possível graças ao apoio de sua esposa Nádia Faria Juntos lutaram bravamente pela continuidade dos negócios Sous-titrage Société Radio-Canada Durante essa linda trajetória, nasceu o primogênito Igor Faria. Essa é uma frase simples, mas que eu carrego diariamente comigo. Os dias terríveis passam, as noites que parecem não ter fim, também passam. A vida também reservou mais um grande presente. Eide. Eu tô aqui, eu tô aqui! E para completar a felicidade do casal, veio o Miguel, o filho caçula. Vai lá! Ei! Tá doido? Tá doido! Eita, maluco! É ao lado da família que Rinaldi se sente completo e se dedica também aos momentos de lazer e descontração. Rinaldi construiu não apenas o império, mas uma história de perseverança, que foi semeada com lágrimas. E aí essa, desculpa, essa minha lembrança, ela me faz lembrar que tinha um sacrifício muito grande, sabe? E principalmente, muita fé. Seu relacionamento com Deus o fez ir mais longe. Grandes surpresas surgiram em seu caminho. Realizou grandes sonhos, como de conhecer e se tornar amigo do maior comunicador do país, Silvio Santos. Teve grandes contratos assinados, inclusive uma parceria bem-sucedida com o dono do SBT. Aquele garoto que sonhava ter um minuto na TV, se tornou apresentador em outros canais de televisão. Então, até tirando aqui as roupas deles, as partners ajudam. Mas a vida lhe reservava algo ainda mais especial. Em 2020, adquiriu sua própria rede de emissoras. Sim! Sim! Três, cinco, quatro, três, dois, um! Eu dou como iniciada a programação da nova rede, a Rede Mais Família, uma TV para fazer o bem. E hoje, segue levando mensagens de fé, ética, respeito à família e muita alegria por meio de canais implantados no território brasileiro. Parabéns, 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 Rinaldi, pelo seu aniversário. Felicidades! Feliz, parabéns, 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 parabén